As pessoas ficaram feridas na comunidade do Taipa, que fica no bairro Costa e Silva, aqui na capital. Esse crime aconteceu ontem à noite e, de acordo com a polícia civil, a vítima ainda chegou a trocar tiros com os suspeitos que estavam num carro. Tô de volta, hein? Pois é, amigos da Rede Tambor de Comunicação, Violência, na zona sul da capital desta feita, na Rua da Palha, na comunidade do Taipa, aqui em João Pessoa. Um jovem foi assassinado e outros dois acabaram sendo atingidos com disparos de armas de fogo. Não se sabe ainda se há alguma correlação entre o homicídio e as outras duas vítimas. O que se sabe é que os fatos ocorreram de forma muito próxima, ou seja, no mesmo local. A distância equivalente de 50, 100 metros de um fato para o outro. O que leva a polícia a crer na possibilidade de ter relação deste homicídio com os outros dois que foram baleados. Nós conversamos com o doutor Aldrovilli Gris, o delegado plantorista de homicídios, que deu detalhes sobre o início das investigações, qual é a primeira linha de investigação para tentar elucidar esses casos. O homicídio e as outras duas tentativas que aconteceram na noite do domingo no bairro do Taipa, aqui em João Pessoa. Tudo indica que tenha sido um ataque de uma facção rival, até a violência com que foi deixado o cadáver, indica que foi algo bem objetivo mesmo, o dolo de cometer o homicídio. Há informações preliminares de que teria sido um veículo, teria chegado no local, efetuado vários disparos, cometido um ataque não só aqui como em outra localidade também. E também temos informes preliminares de que um veículo dessa vítima foi tomado, foi levado pelos... O doutor Aldrovilli, existiam nesse caso mais dois baleados. Então, é possível que haja uma relação entre o homicídio e os outros dois baleados pela mesma equipe que provocou todo esse tumulto aqui? Relações entre as vítimas eu creio que não, só localidade, mas pelos executores é provável que sim, porque as informações indicam de que teria sido o mesmo veículo. Existem pelo menos duas armas de fogo empregadas nessa ação delituosa. Então, ele recebeu disparo de possível revólver, possivelmente calibre 38, já coletei aqui no local alguns projéteis. Pelo menos tem quatro perfurações de arma curta e também tem uma perfuração na região frontal, região da cabeça, que é de uma espingarda calibre 12. Também encontrei aqui diversos vestígios balísticos, como um cartucho calibre 12, alguns cartuchos de revólver calibre 38. No bolso da vítima foi encontrado seis estojos, já tinha sido deflagrado, calibre 38. E ao lado do corpo, quatro cartuchos intactos. Pela dinâmica aqui, é bem provável que a vítima também estivesse portando arma, né? Foi revirado o bolso dela, como se ela tivesse feito a troca, tirado os cartuchos, os estojos que já tinham sido deflagrados. E no momento que estava fazendo essa troca, recarregando a arma, né? Foi quando ele foi surpreendido e ele foi atingido aí, realmente, por essas armas, arma de alta energia. E ele teve, realmente, morte imediata. A polícia espera receber informações através do 90 ou do 197 para ajudar a elucidar este mistério. O crime de homicídio e as duas vítimas, as duas tentativas de homicídio que aconteceram na noite do domingo, na comunidade do Taipa, que há muito tempo não registrava cenas de violência tão impressionantes como as que aconteceu no último domingo. Com essas informações, a polícia espera elucidar e dar uma resposta o mais rápido possível à sociedade que está assustada na comunidade do Taipa. Do Taipa, repórter Rubens Júnior para a rede Itabaú de Comunicação. É verdade, há um bom tempo que a comunidade do Taipa, que fica no Costa e Silva, aqui na capital, não via tanta violência assim. É uma morte aí, nesse outro caso, o último que o Rubens falou, uma arma de grosso calibre. Uma espingarda calibre 12, ela tem um poder de destruição. O Rubens, até conversando comigo aqui, falou que os familiares da vítima quase desmaiaram a se deparar com aquela cena de tamanha violência ali na comunidade. E aí a gente vê também que o doutor Aldrovini, que estava como plantonista nesse fim de semana, para toda a grande de uma pessoa, teve que trabalhar bastante, viu? De acordo com a assessoria do Hospital de Trauma, uma das vítimas recebeu alta na madrugada de hoje, a outra vítima continua internada e o estado de saúde é considerado estável. Certamente esses sobreviventes vão ajudar aí no trabalho de investigação da polícia, porque vão ser convidados para ser, né, prestar depoimento, serem interrogados aí. Afinal de contas, a polícia não tem bola de cristal, você precisa dar informações para que a polícia possa trabalhar. Inclusive, o telefone da polícia para a denúncia é 197, você não precisa se identificar e vai estar ajudando aí na elucidação dos crimes, para que a comunidade Taipa, que estava aparentemente em paz, registrou esse caso aí de violência, que volte a ficar em paz novamente, né? Olha, e uma mulher de...